Olha que assim ó, ah, 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 ninguém doente o conselho. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Thalita Sté e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje vocês vão ter que me aturar com essa voz aqui mesmo, porque hoje eu não tô bem. Minha cabeça tá doendo, minha garganta, eu tô toda estragada. Mas eu vim aqui por uma boa causa, o que que acontece? Hoje eu resolvi trolar uma pessoa diferente. Acho que ela nunca apareceu aqui no meu canal não, mas ela vai começar a aparecer, tá bom? E muito. Gente, é o Kia. É o Kia, Bernardes, não tem jeito. Gente, vou trolar o Kia hoje falando que eu estou com um neném na barriga. Gente, não sei qual que vai ser a reação dele. Não sei o que ele vai pensar, porque eu acho que a última pessoa que ele imaginaria estar grávida sou eu. E aí eu vou falar pra ele que eu tô grávida, que eu tô com medo e tal, que eu tô com medo de ter. E vamos ver a reação dele. Antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra toda vez que eu postar vídeo novo aqui vocês não perderem nenhum, tá? E é isso, gente. Eu vou posicionar a câmera no quarto. Vou ver onde que ele tá primeiro. Vou rodar a casa aí, ver onde que ele tá. Vou posicionar a câmera lá no quarto. E vou começar a trollagem, tá? Torçam por mim, que dê certo. E é isso. Bora pro vídeo. Gente, eu já posicionei a câmera. O Kia, ele tá lá embaixo. Vou chamar ele. Tô morrendo de medo. Não sei como que ele vai reagir. Bora ver, gente. Tô trocando o Kia, falando que eu estou grávida. Meu Deus, espero que dê certo. Torçam por mim, gente. Torçam por mim. Espero também que ele não me xingue muito, né? Então, bora chamar ele. Kia! Oi! Tá acabando, meu rapazinho? Oi! Eu tô só com o Paulo, hein, mano? Hã? Só com o Paulo. É... É uma coisa bem séria, sabe? Ó, mas vamos rápido, eu tenho que trabalhar hoje. Eu falei, eu puxei o meu canal. Não, tá. Eu tenho que puxar mais dois. É uma coisa bem séria, bem séria mesmo. Que eu tô com medo. Que vai ajudar a minha vida. Vai mudar a sua vida? Sim, eu tô com muito, muito medo. De verdade. Porque eu não sei como vai ser. Eu acho que eu não tenho escutinha pra isso. Ó, Sofia, ok. Deu lá na minha vida. Nossa, meu Deus. Eu fiz merda aqui. Vai mudar a sua vida sempre de merda. O que que é? Ai, eu não sei como você vai reagir. Verdade. Eu tô envolvido no meio dessa gororoba? Tipo, você é meu amigo, não é? Hã? Então. Não sei como você vai reagir. Se eu tiver envolvido nessa gororoba, eu me pergunto. Se eu não tiver, sei lá. Tá, então tá. É, vamos lá. Fala. Meu Deus. Antes de tudo. Filha, como foi o seu dia? Como tá sendo o seu dia? O meu dia, então. Acordei passando mal hoje. Entendeu? Não tô muito bem. Tá bem? Come mal, leitona. Aí quer que ia passar bem como, filha. Não tô muito bem. Tô com dor de cabeça. Acho que meus sonhos te fazem até tá cada um. Tô todo sentido já. Tô com dor de cabeça e ia comer alguma coisa. Se tivesse meu tio, mano. É o dia que teve meu pinga. Come amendoim. Ah, só é amendoim. Me fez mal. Eu não sei se você tá notando que meu corpo mudou um pouco, né? É lógico, né? Morda não, é, filha? A burrinha não fecha. Então. E aí, filha? Você tá com problema? O lugar que começou a língua? Qual que é? A minha menstruação, ela tava atrasada. Alguns dias, sabe? Hum. Aí, eu até fomei com a Paola. Que eu tava meio que desconfiada. De ser um neném. Nossa. Neném, você é louca, filha. Aí, eu fui e... Eu fui escondida na farmácia. Esses dias. Nossa, você é criança agora? Você tá escondida? Não, eu tive que ir, né? Por quê? Eu fui escondida na farmácia e eu fiz aquele teste. Qual? De gravidez, aquele do bonitinho. Isso aí. E deu positivo. Não é, né? Olha o seu louco. Sério. Eu sou com um cliente. Eu te falava com o Felps, com o Play, com o quê? Querendo ou não, eu não bebe. Eu tô com muito medo de ter, de verdade. Parça, como é que você vai ficar grávida? Fala pra mim, não nada assim. Pois é. Fica aí, ó. Na madrugada. E agora eu tô com essa cara de tacho aí. Você acha que é da hora? Você já pisou no seu futuro? Pois é, cara. Você veio aqui pra cá, ó. Você veio pra dar um furo fora ou você veio pra gravar conteúdo, filha? Mas, ó, o quê? Ó, o quê? É, cara. O pai, que você viu se ele tava andando e escurrou na linguizá aí, do nada. Hã? Nossa, mano, o quê que... E a camisinha, não existe, não, filha? O que ele vai achar aqui, ó? Você já sabe, né, filha? Casa, tchau, obrigado. E o pai da criança? Ah, o pai da criança? Ele é comigo. O que você acha que ele vai fazer? Não sei, né? Você acha que ele vai estar comigo? Não sei, eu não posso, não posso rodar o primeiro dos outros, não, filha. Eu tô com medo de falar com ele. Não estou. Tá com medo o quê, filha? Na hora de sentar, você ficou com medo? Mas eu tô com medo de falar com o pai, tô com medo de falar com o Félix, tô com medo de falar com o Cleio. Aí, o que tem a ver, eu, da história, eu não fui o filho do filho, não tenho nada a ver com a história. Mas é porque você é meu amigo, eu quero um conselho, o que você acha que eu faço? Conselho? É. Na hora de sentar, você não pediu conselho? Olha, o Chiquinho. Mas tá, viu? Meu Deus. Agora, se na hora que você fosse dar uma sentada, você pediu conselho, eu falava, usa a camisinha. Mas nem isso, aí você não lembra, né? Na hora de virar o olho, eu não lembro de nada, né? Só senta. Aí, agora que o filho veio aí, olha agora, vai fazer aqui a sua vida. Olha aí, minha barriga já tá aparecendo. Não, você sempre teve barriguinha, filha. Não, assim não. Agora tá pontuda, mas aí, agora. E agora? Eu não tenho que saber? Eu tenho que saber. Ah, eu virei sua assessora agora. Eu tenho que saber. Ah, filho do céu, eu conto. Mano... Mano, e aí, filha? Não sei o que eu vou fazer, juro. Se você me contar, eu posso, eu posso, você quer saber, mas eu só vou comprar a minha. Você vai contar aqui, filha? Filha, aqui é a Space Funk em pó, não tem isso aí, desde não, filha. Nossa, será que eu tô mandando aí, ó? Que? Filha, você tem que ter uma conversa, filha, né? Não, na hora de quicar, nos todos quicou, não foi? Vira o zoninho, ai, tá gostoso, bate, me chama aí, né? Você ri? Ai, não tô brincando, não. E agora? Nove meses aí na sua barriga aí, ó. Você vai ficar chata. Você vai ficar muito feia, hein? Não, você é de menos. Ó, vai ficar chata, insuportável. Ah, mas quando o neném nasce, vocês vão ficar na mão com ele. Ah, você achou que você tem babá, né? Eu gosto de criança, mas é, oi, tchau, vou trabalhar, tchau. Nossa, meu Deus. E agora? Você vai ter que parar o seu projeto com o cuidado do seu filho, porque como você vai cuidar de filho aqui com um monte de gente pra cá e pra lá, fazer um barulho, o som toda hora, gritaria toda hora. Fala pra mim. Você vai ter que andar de uma casinha. Eu e o pai, eu não vou fazer nada sozinha. Tá louco? É, é o que eu tô falando. Você e o pai, eu vou ter que andar de uma casinha, ó. Vim pra cá, horário de conteúdo, pum, voltou. Nossa, vai ser uma trampa na sua vida. E aí, filha? Vai falar a cachorra agora, a cachorra. Tá chorando. Vai precisar, a cachorra cansada. É, mas aqui tem outra coisa também que eu queria falar. Já, vai ser mãe, vai ser o que, filha? Fala pra mim. É, mas gêmeos? Nossa, não aguento, né? Gêmeos, tá louco? Eu não tô falando. É, eu queria falar, Kia, que você acabou de ser pro lado, meu caralho. Ah, pro lado. Cadê a cama, minha filha? Oxi, você não acredita? Você acha que eu tô grátis? Oxi, eu tenho certeza, sua briga dá uma pontuda. É, não é? Ah, não tem certeza que tá funcionando? Se você se resolve sozinha, então você não fala, certo? Tia, Tia. Vem cá. Vem cá. Você vai ser titinho. Ah, eu vou ser. Você é louco? O que você achou aqui? Ah, achei sem graça, né? Você se brinca, não tá louco. Vocês viram, né, gente? Que engraçado. Meu Deus. Fica brincando, sai atrás. Você vai ser mãe. Ó, ó, parou, parou. A papai já tá pontuda. Não tá, não. Não, vai. Fica aí. Não tá pontuda, não. Gente, então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez do Ki aqui no meu canal. Agora ele vai aparecer direto. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e... Bye!